Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo E hoje eu estarei saindo do foco do canal Para fazer um tutorial no Pint do Sai E como colocar o fundo na sua imagem Desculpa galera por um barulho de fundo realmente Que tá meio televisão, conversas Então, vamos lá Você vai vir em arquivo Abrir Pegar o seu fundo Aqui ó, pegar o fundo Pronto, arquivo Vai vir arquivo novamente Colocar, abrir novamente E selecionar a imagem que você quer colocar Eu seleciono essa daqui Que é uma imagem Aí você vai vir aqui Você vai dar um CTRL A E vai vir aqui Apertar aquele lá do cantinho Você vai vir aqui Dar CTRL C Clicar aqui Dar CTRL V Viu agora? Agora você aumenta a tela Agora? Você falou assim Não quero aqui Então, vamos lá Você vai vir Dar CTRL T E selecionar o tamanho Se você quer ela menor Então, como eu quero ela menor Eu quero ela pequenininha Ficar cabendo aqui Patrick Pronto, tá aqui Quando você for fazer um fundo desse Você tem que apagar essas partes brancas Pra ficar direitinho Entendeu? Então, galera Esse foi o tutorial Deixe seu like Se inscreva no canal E os próximos vídeos serão Do Pais tu sai Que eu vou começar a fazer uma série De colorir Essas coisas assim Deixar templates É, também eu posso fazer isso Então, galera Deixe seu like Se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos Vê minhas redes sociais E falou E falou